O Renato, e não é só a estrada que tá matando não, ontem ali na Avenida Portugal, Renato, o Santa Amélia, um acidente gravíssimo, deixou duas pessoas mortas, o carro bateu no poste, gente, não sobrou de nada. Sim, era impressionante. Vamos conferir as imagens com o André Santos. Os pedaços do carro espalhados pelo asfalto mostram a violência da batida. Por conta do acidente, os fios de energia elétrica ficaram pelo chão e o comércio de portas fechadas, sem luz. O acidente matou duas pessoas, um homem e uma mulher, e feriu outras duas. Eduardo trabalha em uma padaria que fica ao lado de onde a batida aconteceu e afirma que o motorista do carro estava em alta velocidade. E deparei com o carro, passei em alta velocidade de mim hoje. Esses rapazes parecem que estavam bebendo no boteco, no barra, né, e não estavam nem aguentando entrar dentro do carro. Na hora que eu entro aqui no meu serviço aqui, eu deparei com uma cena triste, né, os carros tudo arregaçados no poste ali, tudo estragado ali no poste ali, e as vítimas no chão. De acordo com a polícia militar, o Chevrolet Onix Branco trafegava aqui pela Avenida Portugal. O motorista acabou perdendo o controle do veículo e bateu naquele poste. As duas pessoas que morreram estavam no banco de trás do carro. O motorista e mais um ocupante foram socorridos pelo SAMU e estão internados no Hospital Pronto Socorro João XXIII. Luiz Augusto trabalha próximo ao local do acidente e afirma que a Avenida Portugal tem sido palco de disputas de rachas, principalmente nas madrugadas dos fins de semana. Às vezes eles ficam na rotatória, postando rachas, tipo tentando fazer drift, alguma coisa do tipo, mas é muito crítico, viu? Você mesmo já temeu pela sua segurança vendo esse tipo de cena? Nossa, demais, porque qualquer descuido a gente pode estar no meio de um acidente, né, mesmo a gente não participando. É muito triste, né? Eu conheço bem aquela região, né, Renato? Famílias destruídas nesse momento. A Avenida Portugal, ela começa lá atrás, no Heliópolis, vem rasgando ali, Renato, até no céu azul. E muita gente anda em alta velocidade. Tem muito bar, né, tem muito bar na Avenida. Muito bar e muita gente pisando fundo num pote. Ali mesmo, onde teve esse acidente, tem um posto da polícia grande na pracinha, entre a Avenida Guarapari a Portugal. Mas você vê que é no estado do carro, né, Renato? Tava voando, tava acelerando, meu irmão. Infelizmente, os dois ocupantes do banco traseiro provavelmente não estavam com cinto, né, Renato? Sem cinto, né? Porque a galera não usa cinto no banco de trás. Mas, né, infelizmente, muita gente não usa, tem que usar. E aí perde a vida, famílias destruídas, né? E aquela situação, Tiago, que eu falo aqui direto. Que é um horário perigoso pra andar a pé? Que é o quê? Um horário perigoso pra andar a pé? Qual horário, Renato? Sexta, sábado e domingo, seis horas da manhã. Que é o que tem de lobisomem dirigindo, rapaz. O que tem de lobisomem dirigindo. A turma voltando na madalha, Renato. Não é brincadeira.